Muitos de nós precisamos de criar e fazer apresentações no nosso trabalho e precisamos de o fazer para partilhar informação e levar as pessoas a agir. Mas muitos de nós ficam ansiosos e nervosos com a ideia de fazer uma apresentação em público. Gostaria de ser mais eficaz nas suas apresentações? Gostaria de ser mais confiante tanto na criação como na apresentação da sua mensagem de forma a que cativem o público? Se já sentiu estas necessidades, então este curso é para si. Neste curso irá adquirir competências em três áreas principais. Em primeiro lugar, e antes mesmo de começar a trabalhar com software de apresentações, como por exemplo o PowerPoint, irá aprender os elementos básicos de qualquer apresentação. Nesta secção irá aprender várias coisas, como por exemplo a forma de centralizar a sua apresentação em torno das necessidades do seu público-alvo. Irá também aprender a criar uma sequência lógica para a sua apresentação. Em segundo lugar, irá aprender as competências-chave de como usar eficazmente o software de apresentação, como por exemplo o PowerPoint. Iremos ensinar-lhe formas simples para usar essas ferramentas corretamente, de modo a dar ênfase à sua mensagem principal. E finalmente irá adquirir competências na forma de fazer apresentações em público, com mais confiança e maior facilidade. No final deste curso, será capaz de traduzir a sua mensagem num formato de apresentação. Será também capaz de utilizar as ferramentas necessárias para uma apresentação mais eficaz, como o PowerPoint e também estar apto a fazer a sua apresentação com maior firmeza e precisão. Esperamos por si neste curso.